A exploração infantil é um dos nossos mais graves problemas sociais. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes deixam de brincar, de estudar e de ter seus direitos garantidos, pois são obrigados a trabalhar em regime de exploração. De forma velada ou explícita, no campo ou na cidade, dentro de casa ou fora dela, a exploração infantil é crime e dá cadeia. Baixe agora o aplicativo SOS Infância. Com ele é possível fazer denúncias sobre o trabalho infantil e outras formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. O download é gratuito, simples e rápido, e você pode fazer a denúncia de forma anônima, indicar o local da ocorrência e até tirar foto do ocorrido. Use o aplicativo ou o Disque 100 para denunciar por telefone. Exploração Infantil é crime e dá cadeia. Denuncie e compartilhe um futuro onde a infância é realidade. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. Olá, o atual cenário político e econômico e a situação dos trabalhadores com as reformas da Previdência e Trabalhista. Este é o tema geral de um evento que vai acontecer aqui em Cuiabá, que é da Central dos Sindicatos Brasileiros. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Antônio Wagner de Oliveira, que é o coordenador da CSB em Mato Grosso. Obrigada pela sua presença aqui. Conta um pouco para a gente como vai ser esse evento, que inclusive vai durar a semana toda, a partir desta terça-feira. Sim. Obrigado, Lídice. Obrigado pelo espaço aqui na RD News. Mais uma vez, esclarecendo a sociedade de todos os assuntos importantes que estão em pauta aqui em Mato Grosso. É assim, Lídice. A fundação é o Congresso Estadual de Fundação da Central dos Sindicatos Brasileiros, da nossa seccional aqui em Mato Grosso. Ele vai dos dias 20, começa com a abertura solene do dia 20 à noite, com a palestra especial do Ciro Gomes. E vai até o dia 23, que é o dia da nossa eleição da Direção Estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros. Esse tema, o atual cenário político, por que vocês decidiram escolher esse tema? O que mais preocupa hoje os sindicatos brasileiros? Olha, nós estamos vivendo tempos muito sombrios. Eu costumo dizer que privilégios passaram a ser confundidos com direitos. E direitos, direitos muito claros da sociedade, dos trabalhadores, estão sendo encarados como privilégios. E antes da gente atacar os privilégios, estão atacando o direito dos trabalhadores. Eu acho que é um momento propício, que a Central vem nascer aqui no estado de Mato Grosso. Então, a gente vem discutir essa história do cenário político e econômico justamente por isso. Porque tem medidas no governo federal. Primeiro que já passou a questão das terceirizações. E a gente está aí às vésperas da votação de uma reforma trabalhista, que praticamente extingue com a justiça do trabalho, praticamente rasga a consolidação das leis do trabalho. E sem contar ainda que nós temos também ali, chocando o ovo da serpente, que é a reforma da Previdência, que também nos preocupa muito. A partir já dessa mudança que teve na lei de terceirização, vocês já sentiram alguma diferença em prejuízo dos trabalhadores na prática? Não, por enquanto, acho que é muito cedo ainda para a gente fazer análises, porque essas análises são feitas através de estudos, de comparativos. E ainda precisa se regular essa questão das terceirizações através da reforma trabalhista. É uma tentativa de regulamentação da questão das terceirizações também com a reforma trabalhista. Então, a gente vai sentir esses danos e os efeitos disso daqui a um ano, um ano e meio. Imagino que o mercado de trabalho vai ser muito precarizado a partir disso. Dentro da reforma trabalhista, do que está sendo proposto, o que mais está alarmando os sindicatos? A gente perde muita capacidade de resposta para com o trabalhador. Os sindicatos são muito enfraquecidos na reforma trabalhista. As pessoas têm colocado que é uma questão do imposto sindical. Eu acho isso uma perfumaria, eu acho isso uma distração. Até porque é bom que a sociedade se esclareça que existe um imposto sindical patronal, que ele é três vezes maior do que é arrecadado para os trabalhadores. Então, esse não é o pano de fundo, essa não é a coisa mais importante na reforma trabalhista. Nós estamos falando de direitos muito claros, muito básicos, que estão sendo perdidos com a reforma trabalhista. Um deles afeta vocês diretamente, as mulheres, que é hoje a regra que prevê que as mulheres não têm obrigação de trabalhar em locais insalubres dentro das empresas. Com a reforma trabalhista, ela perde essa prerrogativa de fazer essa escolha. Quem vai decidir se o local é insalubre ou não é um médico perito contratado pela própria empresa? Ou seja, o empresário contrata um médico para dizer se o local que a grávida trabalha é insalubre ou não, por exemplo, dentro de um frigorífico. Isso é um absurdo. Isso praticamente extingue com a estabilidade gestacional. Então, este é um ponto absurdo da reforma trabalhista. Nós temos vários outros, como a questão do trabalho intermitente, história de negociado sob o legislado. Olha, se você tem um parâmetro, exatamente o parâmetro é a lei. Você não pode permitir que uma negociação, principalmente sem o sindicato ou com o sindicato enfraquecido, porque se cria comissões de fábrica que se obrigam a negociar junto com os sindicatos. Ou seja, são comissões basicamente comissões patronais. Porque se o trabalhador trabalha ali no chão da fábrica, ele não pode se indispor com o seu empregador. Então, como que este empregado vai ter autonomia para negociar uma melhoria de salário, uma melhoria na condição de trabalho dentro daquela empresa? É um contrassenso muito grande a reforma trabalhista. Você acredita que o questionamento quanto à norma de que só pode haver um sindicato por categoria e aí a proposta de um plurissindicalismo, isso possa enfraquecer mais os sindicatos ainda? Primeiro que é um contrassenso na própria argumentação dos propositores da reforma trabalhista. Primeiro que eles falam que existe muitos sindicatos, são 17 mil sindicatos. Isso é muito mal explicado junto à sociedade. Primeiro porque nossa unicidade sindical é por base territorial. Ou seja, não pode ter mais de um sindicato por município. Diferente de sindicatos na Europa, que um sindicato é nacional. Então, ter um sindicato dos metalúrgicos na Europa, na Itália, por exemplo, ele é nacional. Então, por isso vai existir um sindicato só aqui. Nós podemos ter um sindicato em Cuiabá, nós podemos ter um sindicato por Mato Grosso, ou podemos ter um sindicato nacional também. Então, isso nos difere. Com o que eles estão falando que vai se quebrar o princípio da unicidade, como que se alega que existe muito sindicato e você quebra o princípio da unicidade que permite a criação de vários outros sindicatos menores. Então, são argumentos que o próprio... São contrassenso. São contrassenso que os próprios relatores e propositores da reforma trabalhista não conseguem se entender e aí começam a jogar o senso comum junto à sociedade. A gente percebe, às vezes, é que parece que, no geral, a população não está conseguindo ver todo esse risco que ela realmente está correndo com essas reformas trabalhistas e previdenciárias. Você acredita que a força dos sindicatos tem sido realmente a voz da sociedade em todo esse movimento? Porque parece que tem grandes interesses das empresas, de grandes trades de negócios. E o trabalhador vai sendo massacrado. E se não são os sindicatos, ele fica sem voz. É isso que acontece realmente? Basicamente, Lides, em qualquer lugar do mundo, o contraponto do cenário político, do status quo político de cada país, de cada estado, são as entidades sindicais. Você não pode pensar que, em uma sociedade que é regida por instituições, você, sozinho, o trabalhador, vai lá e vai negociar com o empregador. Isso é uma retórica muito vazia. Nós precisamos de entidades. Eu costumo dizer que você não conversa, você oficia. Então, você, como entidade sindical, você oficia para o governo, você oficia para o setor patronal. Então, as entidades sindicais, elas são esse contraponto do status quo político. É por essa força que as entidades sindicais ganharam nos últimos anos, essa organização, que tem incomodado a classe política. Eles não gostam de críticas, eles não gostam de apontar onde eles estão errando. Então, é a tentativa de enfraquecer o movimento sindical e, consequentemente, extirpar direitos dos trabalhadores, é muito clara. Sem os sindicatos, pode ter certeza que o futuro do trabalhador no Brasil vai ser muito mais precarizado do que já está sendo. Então, isso é um risco muito grande. A sociedade precisa ter essa compreensão. E é muito difícil a gente levar esse conhecimento para toda a sociedade. Como você disse, são grandes interesses que movem a nossa sociedade. São interesses do sistema financeiro, são interesses das multinacionais, são interesses das JBSs da vida, que tem aí, se você pegar a quantidade de ações trabalhistas que tem a JBS, a quantidade de acidentes de trabalho que tem dentro dessas empresas frigoríficas. Por isso, o interesse dessas pessoas em limitar a atuação, inclusive, da Justiça do Trabalho, não permitindo que o trabalhador, por exemplo, que precise fazer uma perícia, agora ele é obrigado a pagar por essa perícia. Ele mesmo sendo a parte hipossuficiente, em outro momento, essa perícia era fornecida pelo Estado ou pelo empregador, nesse momento, se passar a reforma trabalhista, ele perde o acesso, praticamente, à Justiça do Trabalho. Porque, como um trabalhador hipossuficiente, que ganha um salário mínimo, sofreu um acidente de trabalho, vai pagar uma perícia cara para comprovar que aquele acidente de trabalho foi fruto do seu ambiente laboral inadequado. Então, é muito preocupante, sim. Qual a sua avaliação do governo Taques? Olha, eu, sinceramente, torcia. Às vezes, a gente faz críticas e as pessoas acham que a gente está jogando pelo quanto pior melhor. Eu não sou dessa política de quanto pior melhor. Eu sou servidor do Estado e moro aqui nesse Estado. Então, eu quero que o Estado se dê bem. Eu quero que o Estado melhore. A minha preocupação, inclusive, fazendo tantas críticas, reiteradas críticas ao governo Taques, é quem vem depois. Eu não quero que venha depois uma oligarquia política completamente atrasada e retrógrada. Então, o meu medo maior é que, saindo o Taques, quem que entra? Então, assim, como a gente vê o governo Taques? Eu vejo o governo Taques de uma forma muito inabilidosa. Eu acho que é um governo que perdeu o tom do diálogo, perdeu o tom da democracia. Eu acho que nós temos que dialogar. Por mais que eu não concorde com muitas posições, se ele colocar na mesa com clareza de dados, com clareza de números, eu acho que nós vamos entender. Nós, da minha carreira, que é área a meio do Estado, nós temos técnicos mais altamente qualificados em todas as áreas, de contabilidade, de administração, de economia, que podem sugerir melhorias naquele determinado plano estratégico proposto pelo governo. Mas agora, se não sentar na mesa, como que eu vou saber que aquele plano é, de fato, é bem intencionado, é bom para o governo, é bom para o Estado, bom para a população? É isso que nos preocupa. É um governo que não dialoga. Se fosse um governo que dialogasse, que sentasse à mesa, agora a gente parece que estamos tendo uma sinalização de que o governo está negociando. Depois de seis meses ignorando plenamente o Fórum Sindical e as entidades representativas, sentou-se à mesa, apresentou uma proposta, não acho que seja a melhor proposta, não acho que seja o melhor dos mundos, mas inclusive escrevi um texto ontem, pela madrugada, como eu vinha te dizendo, que coloca isso. Então, primeiro que se alegou que o problema da saúde era a folha de pagamento, diante de uma renúncia fiscal de 3 bilhões e meio. Uma folha de pagamento que é 500 milhões ano, que é exatamente para pagar o serviço prestado pelo trabalhador. Então, ninguém está fazendo favor para o trabalhador, para o servidor Buu. Parece que a folha de pagamento virou um favor. Parece que pagar o trabalhador virou um favor para o Estado agora, na retórica que a gente encontra pelos meios de comunicação do governo. Então, com essa, digamos que ele tem, com essa alegação de que a crise na saúde foi gerada pela folha de pagamento, embora a gente saiba que não seja, eu faria um desafio, eu tendo até a aceitar a proposta do governo e ajudar no convencimento da sociedade, dos trabalhadores. Agora, que o governo, então, faça um compromisso social, que nos próximos 20 dias ele quite a folha de pagamento, ele quite todos os débitos com a saúde de Mato Grosso. Eu acho que é a parcela de contribuição que o servidor estaria dando para a sociedade e eu gostaria de ver os poderes fazendo a mesma coisa, viu, Lídice? Você é a favor da taxação, do aumento da taxação no agronegócio? Eu acho que é um tema muito sensível que precisa ser debatido. A gente não pode entender nada nesse Estado como tabu. É muito claro que o agronegócio dominou o poder político de Mato Grosso. Isso foi cooptado. Quando a gente teve a discussão da RGA, eles colocaram 17 deputados na mesa dizendo que aquela era a bancada do agronegócio. Nós vamos lançar agora no Congresso de Fundação da Central de Sindicatos Brasileiros, vamos tentar aprovar uma moção para se criar uma lei de iniciativa popular para a taxação do agronegócio. Nós vamos aprovar isso e cada dirigente sindical terá a responsabilidade de conseguir mil, duas mil, três mil ocidenturas de acordo com o tamanho do seu município, de acordo com a sua capacidade de articulação. Mas nós faremos isso, nós vamos levar adiante essa discussão. Eu acho que é uma pauta política importante para o Estado de Mato Grosso, para a sociedade, para as políticas públicas de Mato Grosso. Bom, então para a gente encerrar, vamos falar aqui do Congresso Estadual, que vai ser aí do dia 20 a 23, agora de junho. E vocês têm aí, entre os destaques na palestra, o Ciro Gomes, político, advogado, professor, enfim, afiliado ao PDT. Como é que vai ser esse evento? Ele é aberto para sindicatos? Onde que vai ser? Vamos passar as informações aí para a gente finalizar. Sim, o evento é do dia 20, inicia-se no dia 20 à noite ali no Hotel de Ville, na Avenida Isaac Póvoas. Ele é basicamente para delegados, para sindicatos filiados à nossa entidade, são mais de 40 sindicatos filiados à Central de Sindicatos Brasileiros aqui no Estado de Mato Grosso, que indicam seus delegados. Nós também temos sindicatos que nós convidamos, são sindicatos parceiros que já têm alguma relação conosco, ou sindicatos que estão em processo de registro junto ao Ministério do Trabalho. Então, estes sindicatos nós estamos convidando. Nós já temos inscritos mais de 100 dirigentes sindicais. Então, vai ser um grande evento durante três dias, com palestras importantíssimas. Inclusive, nós temos uma palestra de controle externo do Tribunal de Contas com o próprio conselheiro substituto, o doutor Moisés Maciel. Nós temos uma palestra sobre reforma trabalhista, com o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador Edson Bueno. Nós temos uma palestra com o PHD em História pela UFMT, doutor Edson também, que vai trazer sobre a história econômica e política do agronegócio. A gente, para entender qual foi a origem do que nós entendemos hoje como esse grande agronegócio, como esse grande capital do campo. Então, nós vamos trazer palestras muito atualizadas sobre o cenário assédio moral. É uma discussão que tem sido reiterada nos ambientes de trabalho. Nós vamos ter uma palestra também sobre a história do movimento progressista brasileiro. Como nasceram os nossos direitos. Parece que os nossos direitos caíram do céu. As pessoas esqueceram de onde nasceu o 13º. Por que eu tenho terço de férias? Por que eu tenho direito a férias? Eu acho que a gente precisa relembrar o próprio dirigente sindical. A gente vai na tônica, Lidice, da nossa central, que é formar os nossos dirigentes sindicais para eles serem multiplicadores junto às suas bases. Ok. Muito obrigada pelas suas informações. E a gente está aí à disposição também para divulgar as ações da CSB aqui no Estado. Eu agradeço. E a gente vai fazer um almoço para a imprensa lá no Hotel De Ville, ao meio-dia do dia 20. E vocês estão convidados aqui da RD News. Está ótimo. Será um prazer. Obrigado. Nós conversamos hoje com Antônio Wagner de Oliveira, coordenador da Central dos Sindicatos Brasileiros em Mato Grosso, falando um pouco sobre o atual cenário político-econômico, as reformas da Previdência, reforma tributária, as preocupações, os prejuízos que podem ser trazidos, podem ser gerados a partir dessas reformas aos trabalhadores. E nesse contexto daí, justamente, esses e outros assuntos vão ser discutidos nesse Congresso Estadual que vai ser realizado de terça a sexta desta semana em Cuiabá. Você pode compartilhar essa entrevista acessando o RD News, o RDTV ou então o canal do RD News no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho